Santo Porém Jesus O eterno rei Pra todos Sempre Amém Mais sublime que o céu O seu nome permanece No deserto Certo é minha Água No Inverno me Aquece Velha vida Nas alturas Bem acima Das estrelas Aos Humildes da sua Luz Este nome É Jesus Santo Seu nome é Santo Jesus Seu nome Seu nome permanece No deserto é minha Água No inverno No inverno Me aquece Ele 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 Habita nas alturas Bem Bem acima Bem acima Estrelas Aos Aos Adorai Adorai Jesus O eterno rei Pra todos Sempre Amém Amém Legenda Adriana Zanotto